Olá amigos, sejam todos muito bem vindos. Justiça libera pagamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em atrasados do INSS. Veja quem vai receber essa bolada. Na última segunda-feira, dia 22 de março, cerca de 72,6 mil brasileiros foram contemplados com pagamento das RPVs. RPVs são requisições de pequenos valores. Esses atrasados chegam até 60 salários mínimos. Acima disso, esses atrasados do INSS são pagos através de precatórios. Neste caso, a justiça liberou RPVs. No total, como falamos, o governo investiu 1 bilhão e 100 milhões de reais nesses pagamentos. Um novo lote de requisições de pequeno valor acaba de ser liberado pela justiça. Trata-se de um pagamento cobrado ao INSS pelos brasileiros que tiveram problemas em seus benefícios previdenciários. Erros nos cálculos, atrasos na concessão, entre outros, viabilizam as correções perante a lei. De acordo com o balanço liberado pelo Conselho da Justiça Federal, CJF, foram contemplados 72,6 mil aposentados, pensionistas e demais brasileiros vinculados ao INSS que deram início ao processo de revisão e concessão de algum benefício previdenciário. Para consultar o seu pagamento, para saber se ele foi aprovado, você deve entrar no TRF da sua região. TRF, como falamos, é o Tribunal Regional Federal. Em nosso país, temos 5 TRFs. O TRF daqui de Pernambuco é o TRF 5. Neste caso, as informações estão disponíveis. Basta acessar a página do Tribunal Regional Federal responsável pela localidade onde a ação foi iniciada. Com o número do processo, é só fazer a consulta e acompanhar se ele foi aceito ou permanece em validação. E também você pode conversar com o advogado da causa. Depois de acompanhar o andamento do processo, ainda no mesmo site do TRF, selecione a função, entre aspas, requisições de pagamentos e informe o número do seu CPF no local indicado. Na sequência, clique em, entre aspas, procedimento. Caso apareça o PRC, significa que sua dívida é maior que 60 salários mínimos. Ou seja, seu pagamento deverá ser concedido como precatório pelo INSS. Se você tem RPV a receber, vejam que não estamos falando sobre precatórios. Desta vez, a Justiça liberou pagamentos até 60 salários mínimos. Faça uma consulta no TRF da sua região. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.